Quem sobe ao palco da Espoja à noite são elas, as irmãs Mayara e Maraesa. As gêmeas do interior do Mato Grosso começaram a cantar aos 5 anos de idade. Conhecidas por escrever canções para artistas como Jorge Mateus, Henrique Juliano e Cristiano Araújo, se destacaram no cenário musical e hoje trazem a força e talento da nova geração do sertanejo feminino. No palco da Espoja, as irmãs vão cantar sucessos que consagraram a dupla, como no dia do seu casamento e 10%, um dos rítios mais tocados de Mayara e Maraesa. E a boa notícia para quem quiser apreciar, na verdade, assistir o show de Mayara e Maraesa, os ingressos para o show desta noite ainda não estão esgotados e estão sendo vendidos a R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia entrada. Música